Shalom para todos, com quem nós devemos nos conectar? Existe algo que é conexão eterna, existe algo que não é conexão eterna, qual é a diferença? Teria muito problema nos conectar com coisas que não nos conectam com algo eterno, ou é simplesmente algo opcional, não tem tanta diferença, se eu me conecto com algo eterno é bom, se eu não me conecto, tá bom, não é tão ruim assim, vamos ver o que fala de Amará, o Talmud, tratado de Brachot, Lamedbeit, Amud, Aleph, lá está dizendo, está dizendo que Deus, quando jurou para os nossos antepassados, que ia continuar com o nosso povo de Israel para sempre, então ele falou que eu juro em mim, por mim, assim Deus falou, eu juro por mim, pergunta a Guimarã, se não é um juramento em nome de si próprio, não tem valor? Para que Deus falou a Shemishbato Lahembar, que você jurou para eles em seu nome? Se Deus jurasse não no nome dele, faltaria alguma coisa? Então a Guimarã corresponde, se ele jurasse pelos céus e a terra, por exemplo, os céus e a terra são parte da criação, um dia a criação vai se reformar, vai mudar, e não vai ter mais os céus e a terra como a gente conhece, vai ser algo diferente, também ainda mais depois do ano 6.000, 7.000, 8.000, a criação vai mudando totalmente de nível espiritual, não vai existir mais um mundo material como a gente conhece em absoluto, então não vai ter mais os céus e a terra, então você podia pensar, ah, os céus e a terra foram criados com o que? Com a minha palavra, e agora não tem mais os céus e a terra, porque já não é necessário mais para a criação os céus e a terra, então pode ser que também a minha promessa, se fosse pelos céus e a terra, ou se fosse uma promessa só com a minha palavra, pode ser que já não vai mais recair no cenário que vai surgir no mundo, pode ser um outro cenário, pode ser que a minha palavra aqui nesse cenário, ela não tem expressão, e pode ser que então a promessa não é eterna, foi só temporária no período que tinha acesso a essa promessa, onde recair, então Moshe lembra para Deus, você jurou para os antepassados por teu nome, por você, então isso é eterno, não tem como nunca mais terminar, tem gente que quer falar, não, Deus vai mudar de povo, não, Deus vai mudar de Torá, Deus me livre, Deus tem o juramento na própria Torá, Moshe fala, você jurou para os antepassados em teu nome, em teu nome, a Gemara fala, é eterno, então a tua promessa é eterna, não tem como acabar, nunca mais vai terminar essa promessa, é impressionante para quem refletir, essa promessa é eterna, não só no nosso mundo físico, é eterna, quer dizer que isso é algo estático para a eternidade essa promessa, como a gente fala em Pessar, que a gente fala que em todas as gerações tentam exterminar, porém, e Sheanda, a promessa segue, parece que vai acabar o povo de Israel, perseguições, holocaustos, a promessa segue, nunca vai terminar, o povo de Israel é eterno, não só nesse mundo, vai seguir na eternidade de acordo com a expressão que não é mais física, esse conceito vai seguir com a expressão que não depende do tempo e nem das condições, vai seguir para a eternidade, daqui vemos algo muito, muito importante, o que a gente conecta com algo que vai terminar, toda essa conexão em vão, não vale nada, foi um tempo perdido de vida, é como se a pessoa estivesse morta nesse momento, porque é algo que vai terminar, ou mais cedo ou mais tarde, é a morte, terminou, tem pessoas que vivem só correndo atrás de temas que são temporários, que tem a ver com esse mundo, tem a ver com alguns anos, tem a ver com um período de vida, e elas acham que estão tendo sucesso, é o sucesso dentro de uma morte, é o sucesso dentro de um cenário que vai terminar, é um tempo realmente perdido, aí tem ilusão, a ilusão que existe, a ilusão que é maravilhoso, é a ilusão de uma festinha que termina, todo mundo fica deprimido de ressaca no dia seguinte, mas aqui não é o dia seguinte de ressaca, aqui é o dia seguinte que nunca termina mais, e qualquer ração, por menor que pareça, porque a pessoa fez uma conexão eterna, uma coisa simples, ela deu um sentimento bom para um amigo, ela deu um amigo triste, um amigo que ninguém gosta dele, um amigo que é humilhado, vai lá dar uma força para ele, algo pequeno, falou um bom uma coisa que eu posso te ajudar, não fica triste, uma vez que ele fala isso, essa conexão é eterna, é algo grandioso que ele fez, essa é a vontade de Hashem, se preocupar pelo próximo, se preocupar por si antes de tudo, de ter eternidade, se conectar com Hashem, tem como se conectar conversando com Hashem, são as rezas, estudando, entendendo os caminhos de Hashem, mando Hashem através do entendimento, que é a Torá e Gimilut HaZadim, ajudando o próximo, o mundo que a gente está vivendo já está, está já balançando, está balançando e está terminando, a gente vê que o mundo está cheio de problemas, mortes, está tendo epidemias, está tendo ameaças de guerras sem fim, potencial de extermínio muito grande, armas potentes que nunca tiveram antes, o que a gente tem a esperar? Tudo esse mundo, na verdade, é um cenário, de qualquer maneira esse mundo vai se transformar, não é eterno esse mundo, o que é eterno é a nossa conexão com Hashem, a gente tem que usar esse cenário, se conectar com Hashem, pedir também pela salvação própria, pela salvação do povo de Israel inteiro, pela salvação da humanidade, para tentar ajudar o quanto puder as pessoas, e mais do que tudo, se conectar com Hashem, entender os seus caminhos, entender as suas maneiras, se conectar com essa conexão, não tem preço por menor que ela seja, porque é eterno, qualquer número multiplicado por infinito, é infinito, então se você faz uma ação boa, se trouxe água para o seu pai, para a sua mãe, que é um pouco pequeno, você fez kivu davaem, uma mitzvah, um copo davaem, levou para você menos de um minuto para fazer isso, e falou uma palavra boa, bebe, está com sede, e falou com carinho, uma conexão eterna, infinita, por quê? Por o menor que pareça ser, é uma mitzvah, cada mitzvah é algo imenso, uma vez que é infinita vontade de Deus, é eterna, qualquer ração que a gente faz para se conectar com Hashem, ela recebe um valor infinito, temos que saber que é o momento agora dessa conexão eterna, de qualquer maneira o cenário do mundo está balançando, e já está sentindo mais que esse mundo é temporário, e todos os benefícios que a gente pode ter que termina na esfera desse mundo, vai junto com esse mundo, se transformar, vai deixar de existir, então não perder tempo, investir no estudo da Torá, investir na conexão com Hashem, na conversa com Hashem, nas rezas, e investir, ajudar o próximo, ajudar a fazer bem para o posto, sentimento bom para o próximo, os pais, educar os filhos como tem que ser os amigos, os irmãos, se preocupar, que o próximo se sinta bem, que seja bom para ele, tudo de bom, e até a próxima!